Marchemos irmãos pela senda da verdade O fiel salvador nos dará do céu a proteção Fervor e valor e também a santidade Do Senhor nosso Deus alcançamos o perdão Jesus morreu sobre a cruz para dar-nos liberdade De andar e o servir em santificação Não tardará a volta do Senhor Jesus Virá irmãos premiar os seus com galardão Mas os que rejeitarem sua luz Condenação eterna encontrarão Andar irmãos na fé, na paz, no amor Do Rei dos Reis Irmãos sem amor, bem unidos caminhemos Com Jesus salvador, que dará o galardão final Louvor perenal, e verás que tributemos Pelo bem que nos fez nosso Rei celestial Por esse bem divinal de amor De amor receberemos no céu nosso lar A glória eternal não tardará 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 Andar irmãos na fé, na paz, no amor Andar irmãos na fé, na paz, no amor A glória eternal não tardará E a paz, no amor E a paz, no amor E a paz, no amor E a paz, no amor